Tem que encarar o Corinthians, as minhas equipes eu jamais vou jogar atrás esperando, eu acho que ainda mais o jogo sendo dentro de casa, que hoje o nosso estádio é lá em Sete Lagoas, então o Cruzeiro tem uma postura assim de muita marcação, mas que seja uma equipe que seja agressiva, que ataque, que vá lá, que machuque o Corinthians, porque senão também você acaba deixando a outra equipe de uma forma muito confortável em campo. E quando você deixa um time grande que está lá em cima na tabela jogar, você pode ser machucado a todo instante. O Corinthians é uma equipe extremamente competitiva, que marca muito bem, no plano tático muito bem organizada e que tem um ataque de velocidade, dois homens por fora que são muito rápidos e um atacante que se jogar o Liedson sabe fazer gols. Então por isso a gente tem que manter a bola no campo de ataque, porque se não fizermos isso a gente vai dar mais chance a eles. A gente tem que analisar tudo, não dá para você esconder nada ou deixar de tocar em assuntos que são do nosso dia a dia. Eu acho que o fundamental é a gente saber que de repente se nós tivermos a lição de casa feita, que são dois jogos em casa agora, este ponto do jogo do Bahia passa a ser muito importante também. Então vamos analisar um pouquinho mais à frente. Agora, neste momento a gente tem que ter muito limpo na nossa cabeça que o mais importante é a gente vencer. Vencer porque já são dez jogos, vencer porque a gente necessita, vencer porque não vencemos ainda no segundo turno. Então tudo o que for dito aqui vai ser resumido simplesmente a uma coisa, vitória no domingo. Eu já, desde o jogo do Bahia, após o término do jogo, a gente vem analisando, pensando, tentando ver o Corinthians, aquilo que deve acontecer no jogo. São atletas muito identificados no clube, que certamente vão nos ajudar bastante. Mas a gente está esperando um pouco mais, que é para saber se eles vão estar aptos a entrar. O Fabrício acho que tem um pouco mais de chance em função de que voltou antes. O Diego Renan talvez esse jogo ainda seja um pouco arriscado. A gente vai dar uma boa analisada. O que a gente tinha que errar, a gente já errou. Agora não tem mais para onde correr, a gente está em um ponto da zona e a reação tem que ser imediata. E tem que ser contra o Corinthians, é líder, vem jogando excelente futebol, taticamente. Uma equipe muito bem armada, mas a gente sempre joga bem contra o Corinthians. Ganhamos ano passado, ganhamos esse ano o primeiro jogo deles lá, quebramos a invencibilidade deles. É um time que a gente costuma jogar bem, espero que a gente consiga jogar bem domingo de novo. Encarar respeitando. Acho que é um time que merece respeito sim. Merece uma dedicação nossa, muito maior do que nos outros jogos. Por ser uma equipe muito bem qualificada, excelentes jogadores ali na frente. Então, a preocupação tem que ser maior, o respeito tem que ser maior, mas ao mesmo tempo a nossa atitude tem que ser dobrada. A nossa atitude de querer vencer, porque só se vence jogos assim com muita raça, muita disposição e concentração o jogo todo. É jogo de muito detalhe, é um time lá que vive uma pressão enorme também para ser campeão. A gente aqui também, da mesma forma, para não entrar na zona de rebaixamento. Então, com certeza vão ser 22 jogadores ali dentro do gramado que vão estar com a atenção totalmente voltada para a partida, concentração, onde quem erra menos eu acho que ganha a partida. Pedro Agavilela Arroba gmail.com Um pouquinho de frente, um pouquinho de lado, levando um pouquinho o braço Um pouquinho de baixo, deixa a perna, alterando um pouquinho Um, dois, três, um, dois Um, dois, três, um, dois, três, 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 dois, dois, três, dois, três, dois, 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 dois Se pulou! Boa!